O Davi mora no Rangel, tem um ano de idade e ficou muito fofo com essa máscara. Nicolas Gabriel é outra fofura de máscara. Ele tem dois anos e mora no bairro São Bento, em Bahia. E o que falar da Edilange é uma telespectadora mais que querida. Amor de sogra e nora? Existe. Prova disso é a Luciana, que ama a dona Severina. E dia desses foi o aniversário dela e a Lu mandou dizer que a sogrona é muito especial. Olha só a Patrícia ao lado dos filhos Davi e Letícia. Lindezas. A Karina, que mora no Rangel, é apaixonada pela mamãe Márcia. Ah, e também pela vovó, dona menininha, de Mangabeira. Beijo para a Alaine, ligadinha lá no Bessa. A Millie, filha mais velha da Lani Cris, soprou a velhinha de número 16. Beijo para a Nayara e a Vânia, que moram no Cuiá e estão todos os dias aqui no Com Você.